Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com o André da Mastercool, diretor comercial, diretor tudo da Mastercool, né André? Diretor geral. Diretor geral do Brasil. É, legal. E Andrezão, o que a Mastercool tem de novidade pro mercado de refrigeração aqui no Brasil? Ó, a Mastercool ela tem a linha bastante completa, né? De ferramentas. Hoje quantos itens tem de ferramentas Mastercool? Olha, assim, existe em torno de produtos entre 500 e 600. Aqui no Brasil tá girando entre 200 e 300 códigos de produto, aproximadamente. E hoje qual que é o item que mais vende na Mastercool, que é mais buscado? Ah, os manifolds, assim, por categoria. O manifold sai muito, sai bastante manifold. Tanto a linha digital, essa linha de mini-fold também, o pessoal teve uma boa aceitação pelo tamanho. Exato, é isso. E os analógicos, né? É um comentário legal. Esse daqui, o mini-fold, chega mais próximo. Ele, o nome dele é mini-fold, porque ele, a gente pega com a mão aqui. Totalmente. Exatamente. Ele tem o corpo em alumínio, esse daqui a gente fez uma customização, tá? Ele vem com o registro azul e o registro vermelho desse lado. É, esse aí a gente fez ele all black. Mas ainda, mesmo assim, tem os manômetros das cores aqui. Ele é digital e também tem a facilidade de você colocar o fluido refrigerante que você tá usando e ele já faz a pressão-temperatura. Já traz a carta de pressão-temperatura. Esse daqui tem ele com mangueira e sem mangueira? Tem sem mangueira e com mangueira, tá? E tem da linha automotiva, que não é assim, é um outro mercado. Tá. Todas essas ferramentas que vocês estão vendo aqui, elas são de uso, tá? Pode ver que ela tá com... Essa ferramenta real, né? Exatamente. Exatamente. Tô vendo que tá empoeirada a caixinha. Recolhedora, tudo. E um carro-chefe da Master Cool também são as mangueiras, né? É, mangueira, sim. A Master Cool, ela... Na história dela, da fundação, ela começou muito forte em mangueira. Produção local, interna, todos os componentes. Então, eles investem muito na qualidade das mangueiras. Então, pra quem tem aí Master Cool, conhece bastante, mangueira que não escapa facilmente. Eles trabalham com... Tem uns níveis de vedação, eles trabalham com o que chama Glade 5. Glade 5, né? Se fosse inglês. Sim, inglês, total. Tá? Que é o que significa. É uma mangueira que ela tem um nível de vedação, um nível de impermeabilidade muito superior. Aham. Tá? Então, é uma mangueira com uma climpagem octagonal. Então, ela serve, assim, pra garantir a estanquidade perfeita aqui no nipre, aqui, ou no espigão, né? Sim, sim. Porque esse é o risco que, às vezes, você tem de estourar. E eu me lembro lá em 2018, quando eu fui na Master Cool, lá em New Jersey. Você viu as carretéis, né, de mangueira. E aí eu lembro que, internamente dessa mangueira, ela tem um nylon, ela tem tipo uma borracha. Por que que tem essa borracha interna? Essa borracha, que é um nylon branquinho, né? Isso. Que você vê quando corta. Ela garante duas coisas. Ela garante que não tenha porosidade. Porque existe, já vi cá, já vi cliente mostrando uma mangueira pressurizada e ela fazendo um monte de bolha de vazamento. Isso pode acontecer com a mangueira muito fina, assim, que ela, de uma qualidade inferior, ela tem uma porosidade maior. Aquele nylon, ele garante a estanquedade e ele garante que ela não feche, né, quando você tá fazendo o vácuo. Então, o pessoal perguntar, ah, preciso uma mangueira de vácuo? Posso fazer vácuo com uma mangueira convencional? Dá uma Master Cool, sim. Você pode fazer. Não tem o risco de ela fechar durante o processo de vácuo. Entendi. Por quê, pessoal? Pra quem não sabe, quando a gente tá fazendo um procedimento de vácuo, a gente tá retirando... Retirando os ares incondensáveis do sistema, fica numa pressão tão negativa que a mangueira fecha. Exatamente. O que que tem? A atmosfera que é atuando pra... Pra entrar a pressão ali, né? É como se eu pegar um pet de Coca-Cola e chupar o ar. Ela fecha. Por que que ela fecha? Porque a atmosfera apertou ela, né? Não é porque você funcionou. Sim. Você tirou o ar de dentro, tá ok? O outro detalhe importante também, as conexões, é bem grossa aqui, ó. Chega mais próximo aqui pra pegar mais no detalhe. É bem simples de identificar, até que made in usa, né? Aham. Não sei se dá pra ver, mas mangueira made in usa. É bem grossa essa espessura e recartilhado, tá, pessoal? Quando você vê isso de qualquer ferramenta, significa apertar com a mão. Exato. Nunca põe um alicate aqui, ah, mas tá velha, eu preciso apertar. Se você apertar, você estraga a sede da borracha. Aham. Então você perde a mangueira, porque essa sede, ela encontra ali o 45 graus da conexão, ela abre, aí quando você coloca a borracha nova, ela cai, ou espirra quando você tira. Aí perdeu a mangueira. Então... Então aconselhável sempre com a mão. Fica a dica. Tá vazando com a mão, troca a viração. Recartilhado sempre com a mão. Ah, agora tem um sextavado, aí sim você pode aplicar uma chave, né? Quando você vê sextavado, chave. Quando você vê recartilhado, como aqui, sempre significa que o torque que você aguenta com a sua mão. A gente pode usar um exemplo até aqui, ó. Chega bem próximo. Essa peça, ela tem um sextavado aqui, mas aqui tem um recartilhado. Por que que ela tem esse sextavado? Pra fazer a união dela aqui, tem um sextavado desse lado e desse lado. Então é uma trava mecânica muito mais forte, né? Aqui com a mão, tá? Essa é uma dica que a gente tem que levar pra todo sempre. E tem mais uma outra dica nesse recartilhado aqui também, né, André? Uma coisa que você me ensinou e eu não sabia. Vamos pegar esse daqui, ó, dos dois vermelhinhos. Esse tá com a vedação e tal. Dá uma olhada bem próxima aqui, Marinão. Tem um diferencial aqui nesse recartilhado. E qual que é esse diferencial, André? Vocês podem ver aqui que você tem três espaços, né? Três riscas que são indicando que essa mangueira é 516. Exato. Que essa risca é maior. E as mangueiras de um quarto não tem essas riscas? As mangueiras de um quarto são todas lisas. Uma dúvida que o pessoal tem, ah, mas e a vedação? Eu quero a vedação pra 516. A vedação é a mesma, né, pessoal? A borrachinha interna é a mesma. Tanto de 516 quanto pra um quarto. Vai mudar a diâmetro da rosca. Então você percebe na rosca de 516 que ela normalmente tá mais frouxa, assim, um pouco. Porque ela tem um pouquinho maior. Essa é mais justinha. Realmente, faz sentido. Ok? Então, novamente, quando tem o risco no recartilhado, mangueiras de 516. Quando não tem risco no recartilhado, mangueiras de um quarto. Olha o outro detalhe aqui também. Esse vai ser difícil de mostrar. Você vê que tem o risco? Pega lá dentro, Marinão. Deixa eu fazer assim com a mão, ó. Assim, eu acho que talvez fica melhor. Esses detalhes técnicos, né? Um risco interno na mangueira, certo? Esse risco, pra que que é? Do mesmo jeito que as máquinas 32 tem o furo, pra sair, se tem vazamento, esse risco é pra se vazar a mangueira, sair pra cá o fluido. Não acumular. Não criar uma pressão ali. Exatamente. Aham. Legal. Então, esse risco serve pra isso também. E tem mais uma outra situação na mangueira da Master Cool, que é pressão de trabalho também, né? Exatamente. Toda mangueira não é igual. Existe diferença nas mangueiras. Qual que é a pressão de trabalho dessa mangueira, André? Vamos lá. Então, aqui, ó, quando a gente pega, nós pegamos a mangueira, vai tá aqui, máximo work pressure. Então, é work é trabalho, né, pessoal? Pressão máxima de trabalho. Ele vai colocar aqui, ó, 800 psi. Essa que importa pra gente, tá? Porque na maioria das mangueiras, você vai ver também uma outra pressão de burst pressure. É pressão de explosão. Então, você vai ver lá aqui, 4.000, 4.500, nas da Master Cool. Você vai ver mangueira aí, 3.000, 2.500. Ah, então eu posso trabalhar 410? Não, não pode. Tem que ir na WP, que é a pressão de trabalho. Essa tem que ser de 800 pra 410 e pra R32, que pode chegar até 600 pés de trabalho. Aqui, eu tô com uma mangueira também de outra marca, de outro modelo. Essa é aquela famosa mangueira mais barata, bem fina, né? E é uma mangueira de alta pressão também, tanto é que é da cor vermelha. Qual que é a pressão de trabalho dessa mangueira? Chega bem próximo aqui, Marinão. Aqui, André, ó. Olha lá. Então, vamos lá. Burst da Work... É, Max Work Press. W é o Work... É, Máxima Work Press. É, 500. Então, não serve trabalhar com um R410 em 32. Ah, mas eu trabalhei e funcionou. Só que você tá além da capacidade da mangueira. Você sempre vai tá correndo risco. Ou de ela estourar, ou de danificar. Aham. Vamos dar mais uma giradinha aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Uma, a pressão de trabalho. A de cima, 500 PSI. A pressão de trabalho da de baixo, 800 PSI. Aí, vocês podem ver que a pressão de estoura é 2.500. Aham. Então, teoricamente, daria. Sim. 2.500, 4.000. Só que não é essa pressão que interessa pra gente. Aham. Um outro detalhe também. Olha aqui a diferença de material. De recartilhado, né? De construção, né? Deixa eu puxar aqui pra você, pra te ajudar aqui, ó. Isso. Aí, a diferença de construção. Normalmente, quando vocês utilizam isso aqui, com o tempo ela fica branquinha. Por quê? Isso aqui é em aço. Então, o aço, ele não é tão bom pra mangueira quanto aqui o latão. Aham. Ah, mas aqui a gente tá com uma de 5,16 e essa daqui é de 1 quarto. Beleza? Vamos pegar o de 1 quarto. Vamos pegar uma vermelha de 1 quarto. Olha a diferença aqui de material também. Então, isso daqui é latão. Aço. Esse é aço. Aham. Aço é pior. Aham. Sim. É mais barato mandar fazer em aço. Sim. Mas não é melhor. Aham. E em latão, ela é mais, tá mais próxima da qualidade do cobre. Sim. Então, é mais apropriado pra trabalhar com refrigeração. Então, pessoal, o que a gente quer trazer aqui é que não tem segredo e não existe almoço grátis. A diferença de custo de material é muito maior, né? Vamos colocar aqui que um jogo de mangueira desse daqui... Proporção de umas 4 vezes. Então. 5 vezes mais. Uma dessa daqui custa... Um conjunto desse daqui custa 100 reais. Uma da Master Cool custa 500 reais. Exatamente. Mas só que, sem brincadeira, eu tenho mangueira desde 2018 e até hoje é o mesmo conjunto de mangueira. Só muda as vedaçõezinhas, você só vai trocar... Exatamente. E eu troco pouco também, viu? Existe uma diferença também nas vedações da Master Cool. Ah, isso é baratinho e tal. Pessoal, um dia que você puder, use a vedação da Master Cool que você vai ver que a durabilidade é mais caro? É mais caro. Custa 20 vezes mais do que uma mangueirinha normal. Tipo assim, uma vedação china custa 1 real. A da Master Cool custa 20 reais uma vedação. Mas só que ela tem 40 vezes mais vida útil do que a borrachinha menor. É porque você, assim, a borracha, ela tem várias qualidades de borracha. Aham. Tem uma borracha que você... Se você... Aqui, pelo vídeo, não dá. Mas você percebe que aqui é uma borracha que é mais plastificada. Sim. E aqui você percebe que é mais borracha. Aham. Então tem essa diferença. E na vedação acontece a mesma coisa. Aqui, ó. Vou mostrar. Essa mangueira aqui, ela é de 2018. Dá pra ver? Ela é de latão. Tem o uso aqui com bastante risco e tal. Isso daqui é mangueira de uso minha que a gente coloca nas obras todos os dias. É das primeiras. E a gente vai usar essas ferramentas aqui na prática também. Por quê? A gente vai fazer recolhimento de fluido refrigerante. Exatamente. Mas só que tem também, André, mais um outro nicho de ferramentas aqui. Dá uma olhada, Marinão. Nessas aqui. Cortador. Cortador é tudo igual, André? Mesma coisa. Toda ferramenta, seja ela da mais simples, da mais sofisticada, até martelo tem diferença. Se você for analisar. Então, você tem níveis de cortadores diferentes. O que vai mudar? Principalmente o material que é feito, tá, pessoal? Então, que normalmente você não usa um rápido. Você usa um tungstênio, uma ponta de... Uma lâmina que tem uma qualidade melhor e dura demais na medida que você vai cortando. E lógico que depois tem a técnica, né? Que aí o Gaivota vai passar pra vocês como cortar. Eu paro e aperto, depois rodo? Ou eu rodo e aperto ao mesmo tempo? Isso aí também tudo vai dando dica. De como fazer. Aí você tem cortadores, ó. Que você trabalha com rolamento. Tem rolamento em tudo, então você tem uma vida muito maior. É um rolamento também. Aqui, lâmina de tungstênio com rolamento. E a lâmina é maior também, né? A lâmina de habilidade é maior. E tem mais um segredinho nesse cortador aí também, não tem? Tem vários segredos, né? Dá uma... Rolamento aqui é um deles. Isso. Ele não tem embuchamento, né? Ele é todo rolamentado. Isso. O rolamento vai dar mais precisão, evidente, do que uma bucha com o tempo ela desgasta. Aham. E o que que é legal? A vida útil. Ah, é uma ferramenta caro. Não é caro. Se você for colocar o custo-benefício, o tempo de vida útil dela, é muito maior. Então vai te trazer muito mais resultado. Em vez de você comprar 10 cortadores, você vai comprar um cortador que vai te atender por muito mais tempo. Isso é uma conta fácil do técnico fazer. Na realidade, com os dados dele mesmo. Aham. Pega assim, ah, eu tenho uma ferramenta china. Não que china seja ruim. É assim. A china fabrica o que você quiser, tá? Exatamente. Então você pega uma de custo mais econômico e uma mais de uso profissional, de uso intenso. E você vê quantas vezes você trocou o manifold ou trocou mangueira em um ano. Você trocou duas vezes aí, três vezes no ano, já não valeu a pena. Sim. Porque você vai ter o custo, ah, é barato, mas toda vez você tá gastando 150, 200 reais. Às vezes em um ano você gastou mais. Sem contar o incômodo, né? Sim. E quando vai estragar? Na hora que você mais precisa. Na hora que você está na hora. Depois do horário. Sábado, 14 horas. Nunca vai ser quando você tá lá na loja. Do lado da loja. Exatamente. É na hora do uso. Isso aí você deve ter passado vários casos. Na hora que você precisa, é o que dá o problema, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, que pode parecer que eu tô, ah, patrocinado pela MasterCool, mas não é não. Esses dias a gente tava gravando um vídeo, instalação passo a passo, de equipamento um pra um. Então, qual que era a situação? A gente pegou as ferramentas mais baratas que tinham no mercado, pra fazer uma instalação básica. Flagiador barato, um kit de manifold barato, aqueles kits manifold que custam 200 reais com a bangueira. Na hora que a gente foi fazer o procedimento de pressurização, velho, 550 PSI, eu sofri. Eu fiquei nervoso, eu falei, cara, como é que as pessoas conseguem trabalhar? Às vezes tem dificuldade de estabilizar o vácuo. Exato. Porque a mangueira não consegue. Mas na pressurização, na hora que a gente aumenta a pressão, a mangueira começa a vazar. Aí você vai lá e aperta. Aperta um pouco mais. Começa a vazar. E aí o que o cara faz? Mete o alicatão na chave, na mangueira. É, estraga mais rápido. Exatamente. Pode estragar o equipamento do cliente e estraga a ferramenta também. Então, quando a gente trabalha com uma ferramenta premium, vocês vão ver a diferença de time na obra. Pô, eu levo três horas pra fazer uma instalação. Na hora que você usa uma ferramenta premium, cai esse tempo aí pra duas horas. Eu vou tentar fazer um paralelo assim, fugindo dessa ferramenta pra você falar, ah, mas você tá falando do seu peixe. Aham. É a hora do técnico no campo. Então, ele tem que ser rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo fora disso aqui. Eu vejo vocês, ah, eu vou fazer um furo com uma serra copo X, com um martelete. Eu vejo que vocês buscam o mais sofisticado. Sim. Porque o ganho que você tem lá e você vai encontrar uma resistência, você vai fazer muitos furos. Você sempre tá investindo em martelete. Sim. Serra copos diferenciados, brocas. Exato. Se eu for fazer um furo na minha casa pra instalar um split por mês pro vizinho, eu não preciso. Aham. Aí, então assim, a ferramenta você tem que analisar também nesse lado. Você usa profissional mesmo, você tem que ter uma ferramenta profissional. Talvez não faça sentido de eu comprar uma dessas ferramentas que você tem elétrica pra usar de hobby na minha casa. Sim. Agora, no dia a dia, quando você tá fazendo muito volume, justifica. Vamos usar um exemplo que, ah, eu não faço instalação de sistema VRF. Eu faço uma instalação, eu faço uma solda de vez em quando. Aí você não precisa também comprar um alargador hidráulico. Você pode comprar um alargador mais simples. Agora, pô, agora eu já tô fazendo muita instalação de sistema VRF. Você vai fazer 50, 60, 100 flanges. Uma é fácil. É. Uma é fácil aqui na hora condicionada, tudo tranquilo. Agora, na obra, em um volume grande, começa a fazer diferença. Aí tem aquela outra, ah, ferramenta é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Será? Tipo, eu vou fazer uma viagem, vou pro Rio de Janeiro e eu... A gente tava discutindo aqui, né? É, a gente tava discutindo. Qual que eu vou escolher? Qual carro que a gente vai escolher? Eu posso pegar um Polo Trek 1.0, ele vai me levar pro mesmo lugar. Exatamente. Mas só que eu não vou ter o conforto, ele vai ser manual, vou ter que ficar passando marcha. Ele não tem segurança, não tem uma multimídia. É um carro básico. Eu vou me cansar... Tem de carro mais. É. Eu vou me cansar mais, eu não vou ter o conforto. Mas só que eu posso alugar um Corolla. Um Corolla com uma puta de uma multimídia, com piloto automático, banco de couro, ar-condicionado. Aquele carro que vai me levar pro mesmo lugar. Mas só que com um conforto. Ou às vezes até mais rápido. Aí é só, lógico, você pode pensar, pô, é uma frescura. Igual eu vejo quando vocês fazem sua obra. Tudo bem, eu ver de fora que é frescura, tem essas ferramentas, esse martelete, essas coisas na obra. Mas se eu fizer todo dia aquilo, fazer a obra, várias obras, eu vejo que você tem que fazer a obra e você tem que... É um, dois dias, né? Pra terminar. Aí começa a justificar esse conforto, né? Esse conforto, na realidade, vai resumir em tempo. Pra eu fazer outras obras. Pra eu fazer outras obras, pra eu fazer outras obras. Você não pode acabar num dia sem voltar estafado e no outro dia você vai ter que fazer a mesma coisa. Exatamente. Não, então isso é qualidade também. Qualidade de vida e qualidade na... Assim, novamente, voltando no time. Ao invés de eu levar três horas pra fazer uma instalação com ferramentas básicas, eu posso levar duas horas com ferramentas premium. A ferramenta premium ganha muito mais tempo na instalação. Voltando pra esse cortador aqui, que é aquele cortador todo ralamentado da Master Cool, você vê nitidamente que existe uma qualidade diferenciada nele. Exatamente. Tem mais um segredinho aqui atrás. Você puxa aqui e ele tem um escariador. Então, você tem duas ferramentas em uma ferramenta. Porque, às vezes, a gente tá ali num lugar, numa escada de difícil acesso. Isso daqui facilita bastante. E é pra usar, tá, pessoal? Isso aí, realmente... A qualidade do corte, de você tirar a rebarba, vai refletir na sua flange. Exatamente. E essa lâmina, eu uso a mesma dessa, que é uma lâmina de tungstênio. Aham. Então, tungstênio, acho que esse dia você deu uma aula aí de uma... Sim, sim. É um outro tipo de material, com uma durabilidade muitas vezes superior. Na verdade, toda vez aqui a gente fala de flange. Por quê? A flange, eu acho que é o tendão de Aquiles do instalador. Por quê? É onde dá mais vazamento. É um ponto que uma vez eu vi, não lembro a fonte, mas que chegava a ser em torno de 70, 80% dos pontos de vazamento a flange. Aham. E vazamento, pro técnico, é terrível, né? É terrível de achar. Aham. E é terrível pro cliente, né? Você, o telefone ligar, você tem que voltar pra fazer com uma flange? Exatamente. E aí é aquela, você esqueceu de pressurizar ou não pressurizou, ou, ah, não, isso aqui é rapidinho, parede com parede, fez uma flange ali de má qualidade, depois de uma semana, dois dias, o cliente liga, ah, vazou o fluido refrigerante, você vai ter que parar, deixar de atender um cliente, ir lá, resolver o vazamento, depois que resolver o vazamento, você vai ter que fazer todo o procedimento de instalação de novo. Custa muito. O fato. Custa muito. E ainda tem a carga de fluido refrigerante. Exatamente. Então, assim, não tô falando de custo de imagem, o cliente ficar descontente, isso não tem, mas não tem que ser medido. É custo no bolso mesmo, sim. Se você tiver que sair agora pra consertar o que você fez ontem... Você deixou de fazer mais uma instalação. É, por isso que a gente fala é três vezes. É. Você gastou uma, duas pra voltar e três pra você não tá fazendo uma terceira. Exatamente. Então, de dinheiro, de fato, que sai, né, do seu bolso. E hoje, pra gente fazer uma flange de qualidade, não existe segredo, são três passos. Na verdade, é, quatro passos. Corte sempre com um cortador específico pra tubulação de ar-condicionado, pra não cair sujeira dentro dessa tubulação. Escareamento, que é rebarbeamento dessa tubulação, tirar esse excesso que fica dentro do tubo. Senão, essa rebarba, ela vai virar pra flange, né? Vai virar um vinco ali, né? É, você vê nitidamente que fica amassado na flange. Ali pode ser um ponto de vazamento. Não é obrigatório, mas eu acho que é bem legal a gente usar essa lima aqui. Lima mursa. Isso. Pra gente tirar essa rebarba que fica. Então, tira a rebarba interna, tira a rebarba externa, e aí a gente... Esse é antigo, hein? Esse daqui é... Esse daqui é raiz. Faz também uns cinco anos. Cinco? Não mais. Não, cajamar. De cajamar... Sete anos, por aí. Sete anos. É. E qual que é o tamanho do tubo que a gente deixa aqui na mesinha? Minha sugestão, sempre deixe o tubo alinhado com a mesinha, tá? Nesse tipo de flangeador que faz esse entra. Aham. Mais indicado, porque ele não encolhe a flange. Ah, e se for aquele que não é esse aí? Quando entra, você tem que... Normalmente o pessoal deixa um pouquinho a mais, porque ele faz um aperto, uma conformação. Tá vendo? Aqui ele alarga. Aham. O outro ele aperta, né? É diferente. Quem viu o vídeo que eu gravei na última vez, que lançou numa terça-feira, eu usei aquele flangeador que ele não é excêntrico e eu deixei ele nivelado e aí na hora que fez a flange, a flange ficou pequena. É que ela dá uma apertão reduzida. Se eu tivesse pego essa informação antes, não tinha feito. Quando você tá estrudando, né? Aham. Quando você aperta o flange, ele tem que mandar uma encolhida. Ah. Esse, não, ele amolda, né? Ele faz assim, né? Ele não desce reto. Ele desce fazendo um girecer. Então ele pega como se eu tivesse num copo, como eu puxasse a borda pra fora. Então não altera em nada a característica física e mecânica do tubo de cobre. Então vamos lá. O que que o André tá falando quando ele desce excêntrico? Acho que se filmar de assim, né? Chega bem próximo aqui, ó. Bem próximo. Ele vai girando assim e depois você filma em pé que dá pra ver também ele fazendo assim, ó. Esse daqui é o flangeador excêntrico. É o que facilita mais a nossa vida. Olha como desce o eixo. Ele desce como se fosse um ciclone. Ele vai pelas beiradas, né? Excêntrico é fora de centro. Ele não desce no centro, ele desce fora do centro. Tá vendo, ó? Excêntrico é fora de centro. Eu não sabia dessa. É que ali ele é engenheiro mecânico. Eu sou só pendurador. E aí tem esse flangeador aqui, que é o flangeador básico. É aquele raizão de tudo. Que é o que você deixa um pouquinho mais alto. Tem que deixar na mesinha mais alta. Por quê? Porque ele desce reto, tá vendo, ó? Então ali empurra o tubo. Então ali o tubo dá uma reduzida. Tá vendo? Então aí, ó. Gravei o vídeo, gravei o conteúdo. Fiz errado. Se eu tivesse essa informação, já não ia fazer. Dessa forma. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Deixou o tubo alinhado. Por quê? Nós vamos usar um flangeador excêntrico. Que não desce no centro. Ele desce fora do centro. Perfeito. Vamos pegar mais uma dica aqui desse flangeador. É o seguinte. A mesinha, ele tem esses riscos aqui, ó. Que fala onde tem que parar. Essa... Como que se chama essa peça? Isso aqui... É o flangeador. E esse é a mesa. Esse aqui é... Flangeador e mesa. Flangeador e mesa. Então tá bom. Tem um nomezinho que eu já ouvi disso aqui, mas... Aham. Então aqui eu tô usando um tubo de cinco oitavos. O meu flangeador tem que parar nesse risco aqui, ó. Alinhado com os cinco oitavos. Aí você vai buscar a risquinha dele aí. E aqui, ó. Ele tem uma seta. Essa seta para nesse risco. Que vai indicar justamente o assento aqui depois. O centro dele, ó. Ele tem um pino, né? Uhum. Com mola que eu acho o centro. Tem essa mola aqui. E essa mola vai entrar nesses furos laterais. Só nesse posicionador. Então, ó. E do outro lado pode ver que ele tem um suporte pra aguentar o torque. Exatamente. Depois que ele tem um enxerto. Então, ó. Cheguei até aqui. Soltou. Agora a gente faz o aperto do flangeador na mesa. E aí, desce o eixo dele. Esse flangeador, ele é muito leve. A mesa dele é de alumínio. Ele vai subindo porque você tem o controle de torque, né? Ah, deu dois. Aqui já era. Você sabe que ele deu uma volta inteira, né? Uma flange não ficou... Aham. Solta. E solta aqui. E aí, vamos ver a qualidade dessa flange. Aqui, ó. Ela tem que ficar lisa e brilhante. Exato. Dá uma olhada aí como que ficou. Tá legal aí, André? Tá ótimo. Se a gente não tivesse tirado a rebarba, nós veríamos aqui tipo uma... Uma dupla camada, né? É como se fosse uma flange dupla, mas não uma flange dupla mesmo. Você veria um... Tipo um... Um negócio fosco aí no meio. Um negócio assim no meio. Eu acho que eu tenho... Eu devo ter um pedaço aqui que a gente fez... Errado pra testar. Pra testar, exatamente. Depois a gente mostra uma aí. E aí, qual que é o tamanho dessa flange? Por que que a gente tem que deixar ela nivelada na mesinha? Acho que é essa aqui que ficou. Essa daqui ela ficou bem grandona. Ah, essa deu errado porque ficou grande. Exato. O tamanho correto dessa flange, o 45 graus. Como que a gente pode testar? Vou pegar aqui, vou passar a porca. Chega bem próximo aqui, Marinão, por favor. Vamos imaginar que essa daqui é a conexão do evaporador. Então, essa conexão, ela tem os 45 graus. E na unidade externa também é a mesma coisa. Tem esses 45 graus. O flangeador faz os 45 graus pra essa conexão. Então, ele não pode ser nem maior e nem menor. Tem que ser o tamanho exato. Ó, tá vendo? Porque se for muito maior, na hora que a gente aperta essa porca, ela ainda não encosta direito. E se for muito menor, na hora que a gente... Não tem área, né? É, a gente faz o aperto... Pode escapar, não tem área de contar, pouca área de contar. Esse tubo aqui, ele amassa e acaba rasgando, acaba pulando, entendeu? Por isso que tem esse tamanho. Às vezes pode vazar na hora, mas como tá só um antiquinho, e com a vibração... Uma vibração, ela vaza. Na na frente, ela dá problema. Então, esse é o teste. Quando for fazer... Ah, quero ver o tamanho, coloca ele na conexão e vê se abraça direitinho. E aí, você faz o aperto. Dessa forma, a chance de você ter vazamento é bem menor. Bem menor. Tem outros cortadores aqui também, né, André? Esse daqui já é pra quem faz sistemas maiores, né? E aí, você tem aqui uma série de roletes, né? Pra se adaptar ao tamanho do tubo. Aham. Isso aqui, se não me engano, até duas polegadas, né? Duas polegadas em oitavo. Dois e um oitavo. Tá escrito aqui, tá? Aqui, é lógico. Você tem esse regulagem aqui. Pra você não ficar rosqueando e tal. Rosqueando muito. Tem até uma mola que você deixa soltar. Sim. Então, ó. Você leva pra posição e faz o fechamento e o mesmo processo de fazer... Isso daqui também, tudo rolamentado. Aqui não é nada embuchado. Nada embuchado. Aham. Também tem a... O escariador. O escariadorzinho. Legal. E ele é bem leve aqui também na rosca dele, né? Bem levinho. Então, aqui é pra quem usa... Não é de que chega a ser de alumínio, mas... Sim. Ele tem uma leveza boa aqui pra manuseio. Esse cortador é mais indicado pra quem trabalha com refrigeração pesada. Diâmetros de tubos maiores. Isso, diâmetros maiores, né? Porque ele vai aqui, ó. Vai tá escrito aqui no corpo dele, ó. De um quarto, seis milímetros. Ah, então serve até do pequenininho também. Só que se você fizer só tubo pequeno, você tá com a ferramenta muito grande, né? Exagerada pra tipo de ferramenta. Vamos fazer... Será que o pessoal sabe pra que que serve essa... Eu ia perguntar isso quando eu erro na flange. Ah, eu pus aqui na válvula, tá errado. Aham. Então... O que eu faço? Eu não posso ficar perdendo o tubo, né? Ou senão a flange não ficou boa, ficou zoada ali, acontece, normal. Mas você tá com um pedaço de tubo muito curto. Você não tem muito tubo pra fazer essa conexão. Aí a gente usa esse espaçamento aqui no rolete. Eu sou canhoto, André. Você consegue? Então, a ideia disso aqui é você ter a mínima perda. Você coloca a flange dentro do rolete. E aí você faz o cortamento. O cortamento? Pode cortar, fica à vontade. Então, eu faço o corte. E como que é esse aperto aqui? A gente tem que esmagar o tubo ou é só encostar? Não, o ideal é encostar e rodar. Certo. Não é encostar e apertar. Aham. Eu vi bastante nas feiras dos Estados Unidos o pessoal cortando assim, ó. Fazendo certo. Nesse sentido, não assim. Ah, tá. Porque assim você tem que soltar. Aham. Aí, quando dá você cortar assim, evidente. Sim, sim, não é sempre. Se tiver um tubo aqui que não dá. Mas eu não aperto pra cá? Aham. Então, se eu tô mexendo aqui, ó, pode ver que esse movimento é natural. E eu vou apertando o tubo à medida que eu vou girando. Olha, eu faço desse jeito e eu não sabia que eu fazia desse jeito. Eu só tô pôndo um pequeno torque e nunca tô parando de girar aqui. Aqui a gente não tem que apertar muito. Eu não paro e aperto, não. Não. Porque você tem que cortar, não é... É igual você cortando um pão, né? Chega aí, se você apertar, eu amasco. Você vai na moralzinha ali e já cortou. Já cortou. Aham. E fica redondo, né? Sim. E depois vai te facilitar a qualidade da flange. Exato. Então, novamente, vamos lá. Como eu sou canhoto, eu acho que é mais fácil pra eu fazer dessa forma aí, viu? Ó. Encostei a lâmina no tubo. Três mais aqui. Vamos cortar. É, pra gente não ficar perdendo muito material, né? Tá barato. É, corta. Ô, uma merreca. Encostei no tubo, giro. Ó, você pode ver aqui, ó. Você já tá apertando. É. Aham. O torque que você dá aqui na mão, você já vai apertando. Exato, ó. Então... E não solta. Se ele cair, ele não cai da sua mão. Ai, tá vendo? Não cai da sua mão. Tá feito o corte. É. Se você vai soltar aqui, ele corta, cai às vezes da mão. Exatamente. E ainda tem mais essa solução. Desse daqui, ele corta tubos de 1 e 1 oitavo até 5 oitavos. 3 milímetros, né? Bem pequenininho. Esse tubo aqui é de 5 oitavos. E tem o mesmo recurso também de tirar flange. De tirar flange. Bem legal. Pra que que é esse daqui? Pra esse tipo de situação aqui, ó. Onde eu preciso fazer um giro de 360 graus, mas eu não tenho espaço. Então, aqui, ó. Se eu fosse usar esse cortador... Se eu fosse muito trabalho. Eu ia bater aqui, depois ia bater aqui. Ia ficar muito ruim de... Então, é legal ter um cortador pequenininho desse daqui na maleta também. Isso é curinguinha, né? Exato. E tem mais um outro cortador aqui, né, André? Que... Marelo, né? Que tá dentro de caixa de passagem. Vamos imaginar uma caixa de passagem, um tubo, onde também a gente não consegue fazer o giro de 360 graus. Imagina você dobrar um tubo de 5 oitavos dentro da caixinha. O que que vai acontecer? É só uma pontinha, né? É. Esse tubo amassa. Então, existe esse cortador aqui, ó. Que ele... Vamos abrir mais um pouquinho. Esse cortador é o seguinte, ó. Coloquei o tubo. Vou colocar um pedacinho de novo pra não gastar muito material. Vou fazer o aperto dele. Agora eu vou usar a mão direita pra... Pra ser canhoto, né? É. Não, tem que ser com a mão esquerda mesmo. Direita, quer dizer. Aperto. Um pouquinho. Giro. Aperto. Giro. Até vou aparecer de novo. Isso. Tá vendo? Aqui é um girinho. Não aperta muito pra não... Aham. Isso. Pra não apertar o tubo. Então, ó. Ó o espaço que eu tô fazendo esse corte. Aperto. Aí aqui teria parede, ó. Senão teria muito problema. Exatamente. Pra lugares confinados, vamos dizer assim, né? Eu vejo aquelas... Espacios pequenos. Paredes, tem aquelas caixas de... Como chama aquelas caixas? Caixa de passagem. É caixa de passagem, realmente. Caixa de passagem pra evaporador. Ali, às vezes, tá com concreto. Assim, só tem uma pontinha de cobre. Se você ficar fazendo isso aqui com cobre, é perigoso, né? Então, é... Amassar, quebrar o cobre. Essas caixinhas de passagem com um pedacinho de tubo, é raro, mas acontece muito. Sabia? É raro, mas acontece sempre. E se quebra ali, você tá numa encrenca sem tamanho. Ah, aí você tem que quebrar a parede, dá um trabalho danado. Ou senão você vai puxar esse tubo de 5 oitavos pra fora, pra fazer o... Ele amassa. Ele amassa. Aí dá um trabalho danado. Então, isso daqui não é a rapidez. Isso daqui é... É situação. Versatilidade, certo? Veja, cada ferramenta é pra uma situação, né? Exato. Se eu estivesse cortando tudo na bancada, ele ia direto com essa aqui, né? Cada ferramenta é uma... É uma solução. Pra te economizar o tempo ali, pra aquela situação. Exatamente. É uma solução. Então, minha sugestão é sempre ter um cortador básico, um cortador normal na caixa de ferramentas, um cortador pequenininho desse daqui e tem que ter um coringa desse daqui também. Vale a pena. O grandão é quando a gente trabalha com tubulações de diâmetros maiores. Exatamente. Se você não tem aquela tubulação, não há necessidade. Aham. Agora, uma sugestão também de instalador. Tenha um flangeador de qualidade, um flangeador renome. Por quê? É aqui que a gente... É o nosso tendão de Aquiles, pra gente fazer uma flange boa. Esse flangeador aqui, eu tenho ele há mais de cinco anos, uns sete anos, e eu uso ele até hoje. Esse daqui é velho de guerra. Tá bem juteado, porque usa mesmo, né? Exatamente. Isso daqui também é um divisor de águas, tá? Tem aquele copinho que gira, mas esse daqui a gente trabalha muito mais fácil com ele e a qualidade do que ele faz, né? É leve e cortado. Isso. Tá vendo esse cabelinho de anjo aqui, ó? Na hora que a gente encosta ele no tubo e gira. É que a gente acorta fácil. A gente não precisa fazer força aqui. Não é força. É jeito, ó. É só encostando, girando, sempre no mesmo sentido. Olha o quanto de rebarba que eu tirei lá de dentro. E olha o brilho que fica internamente. Guarda bem uma caixinha, porque como é tungstênio, é como se fosse vidro, pra não quebrar e você tem lâmina. E aqui dentro tem mais uma lâmina, né? É que agora ele tá bem... Se você já não usou... É, ó. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. É que ela tá fixada lá dentro, ó. Mas tem mais uma lâmina lá dentro, na bundinha. Isso. Tá de reserva. Exatamente. Vamos deixar fechado aqui. Andrezão, pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai finalizar falando sobre esses acessórios, essas ferramentas. São ferramentas básicas, mas é o arroz e feijão bem feito. Se você não erra aqui... Esquece, não. A chance de ter vazamento, na hora que você vai pressurizar, estanquedade, teste de vácuo, estabilizar... Mas tudo começou aqui, né? Exatamente. No básico. No básico. Como a gente começou o vídeo, a gente não inventa roda, nada disso. É só fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito... Ah, mas eu tô sem grana, compre uma ferramenta básica, mais simples, mas depois, com o tempo, vai comprando uma ferramenta de maior qualidade. O tempo que você investe aqui em fazer ações bem feitas é o tempo que você vai economizar lá na hora da pressurização. Do retrabalho. Exato. De fazer o teste de estanquedade. Vai ser resultado disso aqui. E pra quem não viu ainda, nós gravamos um conteúdo com bomba de vácuo. Qual que é a diferença de bomba de vácuo? O que que tem de bomba de vácuo no mercado? O que que é uma bomba de 6 CFM, de 10 CFM? O que que é duplo estágio, um estágio? A gente vai... Já tá gravado e logo, logo a gente tá lançando esse vídeo aí. Andrezão, muito obrigado. E aqui, a casa é sua. FGTEC, quando você precisar... Vem pra cá fazer o curso. Exatamente. A gente vai usar todas essas ferramentas aqui na prática. É você, mão na massa. Beleza? Obrigado.